O que você fez com Gladstone? Eu só testei um novo anestésico. Ele não se importa. Holmes, como seu médico... Esteve ausente até agora. Como seu amigo. Você esteve nessa sala durante duas semanas, eu insisto, você precisa sair. Não há nada de interessante pra mim, lá fora, na Terra, nada. Está livre essa noite? Com certeza. Jantar? Espetacular. The Royale? Meu favorito. Mary vai. Não estou livre. Você vai conhecê-la, Holmes. Você já pediu a mão dela? Não, ainda não achei o anel ideal. Então não é oficial. Vai acontecer. Quer goste ou não. Oito e meia no Royale. Use um paletó. Use você. Neu não.